Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje um pouco mais sobre as doenças cardiovasculares. Vamos falar sobre os principais fatores de risco que podem levar uma pessoa a ter infarto, a ter insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Você sabe o que você tem que fazer para evitar todas essas doenças? Se você não sabe, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te mostrar quais são as principais doenças que levam a problemas do coração e o que você vai fazer para evitar essas doenças. Tá ok? Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigo do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca passo. Então, a gente sabe que existem inúmeros fatores de risco que levam a doenças cardíacas e doenças cardiovasculares. Você sabe me falar quais são as principais doenças? Se você não sabe, eu vou te explicar uma a uma em detalhes, para você entender, para você saber a importância de tratar e o que você tem que fazer para controlar todos esses fatores de risco. A gente sabe que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. Um terço das pessoas vão morrer de problemas cardiovasculares. infarto, derrame, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e por aí vai. Mas quais são os principais fatores de risco para deixar o teu coração fraco e entupir as suas artérias do coração? O principal fator de risco mais prevalente, com certeza, é a pressão alta. Então, a gente sabe que níveis mantidos e elevados acima de 140 da pressão arterial sistólica ou de 90 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica é considerado pressão alta. A gente sabe também que níveis já acima de 130 da pressão arterial sistólica ou de 85 da pressão arterial diastólica já são prejudiciais ao coração. Então, a gente já tem que ficar atento. Mas por que a pressão alta é tão perigosa? Por que a pressão alta prejudica tanto o coração? Você imagina que o coração é a nossa bomba. Ela que joga sangue para todo o nosso corpo. Imagine que a pressão sobre ela, exercida na parede dela, era para ser uma pressão de 120 milhas de mercúrio, quando ele está contraindo, e de 80 milímetros de mercúrio quando ele está relaxando, o famoso 12 por 8. Mas agora, ao invés disso, o teu coração está tendo que bater com uma pressão de 18 por 10, por exemplo. Olha o tanto de força a mais que esse teu coração vai ter que fazer para conseguir jogar o sangue para frente. Ao invés de uma pressão ali de 120 por 80, ele está batendo com uma pressão de 180 por 100. Isso vai fazer o quê? Com que o coração fique sobrecarregado e ao longo dos anos esse coração começa a aumentar de tamanho. Primeiro ele começa a crescer para dentro, e na hora que ele não tem mais espaço ele começa a aumentar de tamanho. E aí, na hora que a gente vai avaliar, o coração que é para ser do tamanho de um punho fechado, ele já está do tamanho ali de um melão ali dentro do tórax da pessoa. Às vezes o tórax da pessoa chega até a aumentar de tamanho por conta do aumento do tamanho do coração. É impressionante, né? Então essa pressão ao longo dos anos pode fazer insuficiência cardíaca, deixar o coração então mais enfraquecido. Mas não só isso causa a hipertensão arterial. Hipertensão arterial também acelera o processo da aterosclerose. O que é a aterosclerose? É o acúmulo de gordura em todas as nossas artérias incluindo as nossas artérias do coração. Então a pressão alta batendo ali na parede do vaso, com uma pressão muito acima do que deveria, vai lesionar o endotélio, facilitar a entrada de gordura, facilitando o processo de aterosclerose, e facilitando o processo do infarto agudo miocárdio. Outra coisa que a pressão alta causa, ela pode sobrecarregar os rins. Então a gente sabe que os rins são os órgãos responsáveis pelo controle da pressão arterial. Agora você pega o teu rim e está fraco, não está conseguindo controlar mais a tua pressão. Tua pressão então vai ficar mais alta com a insuficiência renal. A tua pressão ficando mais elevada, o que vai acontecer? Vai prejudicar ainda mais o rim, virando uma bola de neve. Então quanto mais fraco for o teu coração, o teu rim, mais alta vai estar a tua pressão e isso vai acabar prejudicando cada vez mais o teu rim. Mas fora a pressão alta, o que mais pode prejudicar o coração? É a questão do diabetes, pessoal. Diabetes é uma doença que eu vejo aqui no consultório que é muito negligenciada. Muita gente que tem diabetes não tem ideia do mal que o diabetes mal controlado faz no organismo. Eu costumo até comparar um diabetes mal controlado, muitas vezes, com câncer em evolução. A pessoa está deixando desenvolver uma doença que a gente hoje consegue controlar muito bem, através de tratamento de reeducação alimentar, exercício físico e excelentes medicamentos, mas muita gente negligencia. Então você tem o diabetes lá, a tua hemoglobina glicada está elevadíssima, está em torno de 9, 10. Muitas vezes, mesmo assim, você não tem sintoma. Aí como o paciente não tem sintoma, ele não quer tratar do seu diabetes. E por que o diabetes acaba também enfraquecendo o coração? Você imagina que esse excesso de glicose no nosso organismo vai intoxicando o miocárdio, as células do nosso coração. Então, uma das doenças mais graves ali para evolução de insuficiência cardíaca é o diabetes mal controlado. Canso de ver aqui no consultório pessoas que deixaram aí durante anos o diabetes mal controlado. E a hora que chegam aqui, chegam com o coração extremamente fraco. O que é o coração fraco? Imagina que o coração, quando ele bate, ele tem que ejetar pelo menos 55% ali do ventrículo esquerdo para a horta, para irrigar o nosso corpo. Mas esse paciente com diabetes a longo prazo, 10 anos sem controlar o diabetes, chega aqui a hora que o coração dele bate, só sai 20% de sangue do ventrículo para a horta. Então, olha aí que desastre que um diabetes mal controlado pode ocasionar. Então, se você tem o diabetes e nota ali que a tua hemoglobina glicada está acima de 7, procure um bom cardiologista. Eu sempre falo, é o cardiologista que tem que saber cuidar de diabetes. É lógico, o endocrinologista também sabe. Mas um bom cardiologista tem que saber tratar tudo sobre diabetes. Então, procure um bom cardiologista, um bom nutrólogo, um bom endocrinologista para manter essa tua hemoglobina glicada abaixo de 7. Existem raros casos de pacientes mais debilitados que a gente até pode manter uma hemoglobina glicada um pouquinho mais alta. Mas geralmente ali acima de 7 já está mal controlado. E lógico, quanto mais exercício físico você fizer, menor vai ser tua glicose. Mais bem controlada vai ser tua glicose. Quanto menos carboidrato de baixa qualidade você consumir, melhor vai ser controlada tua glicose. Então, a medicação, lógico, ela é importante. Mas é necessário toda uma mudança de mentalidade. Você vai ter que se exercitar, você vai ter que melhorar tua alimentação e se necessário vai ter que tomar medicamentos. Como eu falei, hoje existem inúmeros medicamentos para tratar diabetes, medicamentos excelentes, medicamentos que até são utilizados às vezes para a insuficiência cardíaca, que é o coração fraco. Então é só você ter uma boa orientação e preocupar. Porque o diabetes é uma das doenças mais letais que nós cardiologistas lidamos. Por que morre mais gente de pressão alta do que de diabetes? Porque existem muito mais pessoas hipertensas do que pessoas diabéticas. Mas o diabetes é assim. A pessoa que tem diabetes, ela tende a viver menos do que uma pessoa que não tem diabetes e costuma ser uma doença até mais perigosa do que a pressão alta quando ela é mal controlada. Mas vamos lá, falar do terceiro fator de risco, pessoal. O terceiro fator disso que é a obesidade. Obesidade a gente não tem dúvida. A obesidade é uma doença sim. E a obesidade ela deve ser combatida, ela deve ser tratada. Quem é obeso, ele vive ali no estado pró-inflamatório. Ele vive ali com seus níveis de inflamação mais exacerbados. E a gente sabe que a obesidade está diretamente relacionada com a intolerância ali, com a resistência à insulina. Então o paciente pode ter mais diabetes ou ter a glicemia mais elevada. Geralmente tem o colesterol mais elevado. A pressão alta, então, nem se fala. A gente sabe que para cada 10 quilos de redução de peso, a pressão pode cair até 20 milímetros de mercúrio. Então a obesidade está altamente relacionada aos quadros de pressão alta. Fora esse problema de articulação. É raro você ver ali um paciente de meia-idade com obesidade mórbida, que é aquele que tem o IMC acima de 40, não tem ali desgaste no joelho, problema de quadril. Então os problemas osteoarticulares também são tremendos. Ocoe um risco maior de ter inúmeros tipos de câncer, por exemplo. Então olha aí quantos transtornos que a obesidade pode causar. Não estou falando aqui da questão estética, estou falando só de questão de saúde. E para a obesidade também tem até um vídeo que eu vou deixar aqui no card que eu falo sobre um medicamento novo para emagrecer. Mas existem inúmeros tratamentos. O principal dele vai ser a combinação de dieta com exercício físico, é lógico. Mas se necessário existem medicamentos, existem até cirurgias, como a cirurgia bariátrica, gastroplastia, para resolver casos mais graves, principalmente de obesidade mórbida. Então, se você nota que o teu IMC está acima de 30, já ensinei para calcular o IMC, mas para quem não sabe, o IMC você pega o peso em quilos, divide pela altura em metros. Pega esse resultado, divide pela altura em metros de novo. Se tiver entre 25 e 30, já é sobrepeso. Entre 30 e 35, obesidade grau 1. Entre 35 e 40, obesidade grau 2. E acima de 40, obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Então, se você nota que o teu IMC está ficando, está ficando, não, está acima de 30, procure também um nutricionista, um nutrólogo, um cardiologista, um endocrinologista. Essa equipe multidisciplinar pode te ajudar a emagrecer com qualidade, trocando ali a gordura visceral, a gordura abdominal por massa muscular. É isso que a gente tem que fazer. Com relação ao exercício físico, lógico, vai ter que ter a liberação antes do cardiologista. Mas é importante que você faça no mínimo, isso é para todo mundo. Quero que vocês façam no mínimo 150 minutos de exercício por semana. O recomendado agora é até 300 minutos por semana ali de exercício físico. Isso no mínimo. Se você quiser fazer até mais, 600 minutos por semana, fique à vontade. A gente sabe no tratamento da obesidade, é importante também que a pessoa faça, além da atividade física aeróbica, que é aquela de caminhada, que é aquela de corrida, passa também atividade anaeróbica, duas vezes por semana no mínimo, que é atividade musculação. Porque tendo mais músculo, você acelera o teu metabolismo. E acelerando o teu metabolismo, você vai acelerar aí o processo de emagrecimento. Mas você vê que está acima do peso, pessoal? Não deixe de se cuidar. A gente sabe que 60% dos brasileiros estão acima do peso. E 25% dos brasileiros estão obesos, pessoal. Olha aí, é muita coisa. Então a gente tem que se cuidar. Ela vai ser a nova doença que vai dominar a partir de 2030. Então a gente tem que combater o quanto antes. Então existem outros fatores de risco. Poderia falar aqui do tabagismo. Tabagismo vocês já sabem, né? Já fiz vários vídeos falando sobre os problemas do tabagismo. Também acelera o processo de aterosclerose. Inúmeros tipos de câncer. Aumenta a chance de infarto, derrame, insciência cardíaca, insciência renal. O top, tudo quanto é a artéria do nosso corpo, da perna, do coração, da cabeça. Enfisema pulmonar, DPOC, que é o enfisema pulmonar com a bronquite crônica. Câncer de boca, laringe, esôfago, estômago, pulmão, câncer de bexiga. Então olha aí os malefícios do cigarro. A gente sabe que quem fuma, ele costuma viver aí pelo menos uma década a menos. Em média, 11 anos a menos. Olha aí o prejuízo. Tem também o colesterol elevado, que é o aumento do LDL e colesterol. Ou o aumento dos triglicérides, principalmente relacionado ao HDL baixo, que é o colesterol bom. Então tudo isso a gente tem que evitar para que a gente tenha uma vida plena, uma vida saudável. Você viu quanta informação, pessoal? Então depois desse vídeo todo, olha quanta coisa eu falei para a tua saúde. Você tem que deixar o like, tem que se inscrever no canal e tem que compartilhar esse vídeo, hein pessoal? Quero todo mundo aí compartilhando todos esses vídeos. Quanto mais pessoas tiveram essas informações, informações relevantes para a saúde, informações que podem salvar vidas. Quero que vocês me ajudem a espalhar informação aí para o mundo todo. Que agora não é só no Brasil, é no mundo todo. Porque eu coloco, vocês viram que eu estou colocando legenda em inglês, em espanhol, em alemão, tem até em português mesmo, né? Então quero que você espalhe essas informações para o mundo inteiro. Você sabia que a clínica Iano, né? Agora está aqui em Indaiatuba, tá pessoal? Então você de Indaiatuba, Campinas, Salto, Itu, São Paulo, estou atendendo muita gente. Nossa clínica também fica do lado de Viracopos, dá 15 minutos. Você é do Brasil inteiro, pode pegar um avião e vir para cá, ou faça o atendimento para todo o Brasil também via telemedicina. Tá bom pessoal? Acredito que vocês tenham gostado do vídeo, né? Olha quanta informação, quanta coisa que você pode tirar daqui. Se você quiser assista duas, três vezes o vídeo, assiste depois com a tua mãe, assiste com o teu pai, assiste com todo mundo, para que todo mundo fique sabendo como cuidar absolutamente bem aí do seu coração. Tá ok pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.